A rede TV mais, TV Arte HD no canal. Um grande abraço e até lá. E você tira essa porra de corte depois, tá? Se vira! Tá, tá botado. Vamos lá. É isso aí, pessoal, de jésima edição do Rio das Ostras Jazz. Oi? Oi ou não? Olha, eu tava... Alô? Ah, eu tô foda. Tô ouvindo porra nenhuma. Porque o seguinte, né? A melhor coisa é ter um cantor assim que você não precisa pagar a caixinha, entendeu? Que isso aí, Eric. Pô, sacanagem, né? Entendeu? O cara já mora de graça lá, não precisa pagar nada não. Obrigado, bom show pra você. Não entendi. Obrigado, bom show pra você. Ah, obrigado. Editor, não vai escrever o nome dele errado, não. Igor, Igor. Se errar, ó. O diretor manda embora. Igor, obrigado. O que é que é o teu nome, querida? Amber. Tá certo, então. Obrigado, bom show pra você. De nada. O nome bonito, hein? Obrigada. Cine. Ó, o editor é burro pra caramba. Dá pra soletrar, por favor? M-A-I-N-E. Meu irmão, se tu não acertar essa porra, eu vou te mandar embora. Não sei como ficar aqui, eu vou... Que situação, hein? Tá do lado do Marcelo. Tá do lado do Marcelo. Marcelo 2. Marcelo 2. Fantástico, né? Pô, animais. Lá, 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 lá.